Música Nós estamos aqui com nossos moldezinhos cortados Mas em primeiro lugar eu quero mostrar para vocês, olha Como é que eu faço para cortar Então eu coloco com um alfinete, né, no pano indicado E corto toda a voltinha dele, simples, coisa simples Assim fazemos com todos os moldes Então nós estamos aqui com dois corpinhos Nós estamos fazendo a magali, né, que você já viu aí no início Temos aqui duas, né, da cabecinha E já cortamos também um cabelinho, olha a parte de trás do cabelinho Nós estamos aqui também com dois cabelinhos que vão ser colocados dessa forma Mais para frente nós vamos fazer a cabecinha e nós vamos mostrar, certo? Aqui a boquinha, nós cortamos uma vez Aqui a linguinha, que vai ser colocada dessa forma Os olhinhos que eu quero mostrar para você como é que eu faço Corto uma vez no branco Depois nós colocamos o feltro preto E nós já vamos mostrar para você de que forma que nós vamos cortar Olha aqui Essa parte de baixo, nós cortamos rente Quando for do lado, nós vamos deixar o que, como se fosse, né, a partinha dos olhos dele Como se fosse um contorno, vamos dizer assim O contorno dos olhinhos dele Se você quiser, você pode até fazer bordadinho Bordado, riscado com caneta permanente Também pode fazer Em vez de fazer dessa forma, certo? Eu prefiro fazer assim Isso aqui, ele já vai colado aqui Tá vendo? O cabelinho dela vai um pouquinho em cima dos olhos Dos olhinhos Temos aqui dois olhinhos, ó Nós cortamos dois olhinhos Aqui nós temos a carinha dela Aqui nós temos a carinha dela já prontinha Tá vendo? Aqui nós temos os cabelinhos Então, ela tem três fios de cabelo Se quiser pode pôr até dois Se não couber Mas vamos ver Então, eu cortei quatro fios Que é um, né, nós vamos colocar juntos Eu vou fazer um caseado em volta E depois eu vou passar ainda na termolina leitosa Pra ficar bem durinho Que ele vai aqui por dentro Olha É aquele cabelinho de ladinho Que ela tem, certo? Então, nós estamos já explicando a bonequinha Como é que vai ser feita E depois nós vamos casear ela inteira Aqui nós temos mais quatro cabelinhos Que vão ser colocados Aqui do ladinho também, certo? Depois nós temos que ajeitar Quando tiver no corpinho Nós vamos ajeitar no lugar bem certinho, né? Por enquanto a gente coloca mais ou menos Só para ter uma noção Certo? Cabelinho da Magali Agora isso aqui nós vamos reservar E pode pôr também, tá vendo? Eu cortei mais uma turminha aqui Se quiser pôr do ladinho Bem juntinho Então nós vamos reservar isso aqui Mas não vamos usar agora Agora nós vamos usar É isso aqui Que é o corpinho Temos aqui duas calcinhas Isso aqui é o enfeitinho da calcinha Que vai assim E é para quando colocar o vestidinho Aparecer Dois vestidinhos Nós cortamos duas vezes, né? Um vestidinho, nós cortamos duas vezes E a Magali Como é com milona Nós não podemos esquecer De cortar também O que? A melancia da Magali Que vai ser formada dessa forma Nós colocamos assim Certo? Vamos colocar dentro Nós vamos cortar Olha aí É o carocinho da melancia Que nós já vamos ensinar já Aí um pedacinho de feltro Você corta um pedacinho de feltro Daqui De uma pontinha assim Você vai já arredondar, ó É só arredondar, ó A parte de baixo E ela vai virar como se fosse uma gota Ela vira como se fosse uma gotinha, ó E você faz o que? Você vai ajeitando ela Até virar uma gotinha mesmo Tá vendo? Você pega a pontinha Tá vendo? Tem uma ponta aqui Você vai pegar E vai arredondar a parte de baixo É só isso A gotinha é facinha de fazer Então Agora lá no nosso Embaixo do vídeo Vai ter o link Que vai levar para o nosso blog Onde vai ter todo Todos os moldes certinho As medidas certinhas Então nós vamos fazer várias gotinhas Colocar assim Como se fosse o carocinho Da melancia Certo? E ela vai ser dobrada, ó E nós vamos colocar a parte de baixo dela Vamos casear também Então isso aqui vai ficar reservado aqui também Que não vai ser usado agora Nós vamos começar Com o corpinho então da Magali O que nós vamos fazer? Olha esse outro preto Ele se você cortar perto dos outros feltos Ele mancha também Então fique tão certo Cuidado Certo? Eu tô usando a cola de silicone Mas você pode usar a cola De... a cola quente O que que eu vou fazer? Eu vou colar essa calcinha no corpo Só que eu não posso colar As partes onde eu vou casear Pra não dar trabalho pra gente Pra não ficar duro o local Então eu passei só no meio Por quê? Tem que ser bem aqui onde é a dobrinha da perna, ó Tá vendo? Então aqui eu vou casear Então eu não colei, ó Aqui eu vou casear Eu não colei Certo? Aqui eu vou casear Não colei Eu colei só aqui Que é onde eu não vou casear E vou fazer isso na parte de trás também E vou colar o enfeitinho Pode ser colado e pode ser caseado Eu vou colar porque é uma peça pequena Então fica mais fácil coladinho Isso aqui é como se fosse uma rendinha Pra poder aparecer, né? No vestidinho Pra ficar bonitinho Então a gente vai colar bem embaixo Que é pra se aparecer, né? Na roupinha A gente vai ver Então se der a levantadinha No vestidinho vai aparecer a rendinha embaixo Então nós vamos começar A casear nosso bonequinho Eu vou começar pelo ladinho do pescoço Como é que eu faço? Eu vou pôr até uns Uns alfinetinho Pra que ele fique no lugar certinho Certo? Ele tem ficado no lugar certo E nós vamos começar a casear Nós vamos casear até um certo pedaço Certo? Nós vamos pegar daqui Vamos caseando Chegando até aqui E vamos encher um pouco Então como é que eu faço? Enfio a minha agulha Enfio a agulha de novo E vou puxar Certo? E vamos aqui por trás, olha Tentando pegar sempre Sempre no mesmo espaço, ó Sempre, não pode, tá vendo? Se vier aqui Vai ficar feio Então nós temos que estar sempre Na mesma medida E sempre no mesmo lugar Pra que ele fique retinho Fique um caseado bonito Um serviço bonito Que vai aparecer, né? Então nós vamos fazer assim Até a gente chegar ali Onde eu falei Aí Nós já caseamos Toda a voltinha dele Olha aqui Só que eu quero mostrar a coisinha Tá vendo? Aqui no meio da perninha O que que eu vou fazer? Eu vou Eu não vou Aqui eu passei o branco Cheguei até aqui Com bege Chegou aqui Eu troquei a linha Pus o branquinho E continuei Agora embaixo da perninha Eu não vou fazer dessa forma Eu vou Olha aí Abrindo E vou continuar com bege Vou fazer a perninha toda aqui Fazendo o caseado Toda a perninha Certo? Pra que fique bem fechadinho O boneco Na hora que eu for encher ele Então nós vamos Continuando Fazendo o nosso caseadinho Aqui Mas Dessa forma Tá vendo? Aí depois Que eu fizer o caseado Vier aqui Aí sim Eu vou pegar o branco E vou fazer esse pedacinho Da calcinha Então é isso Quero mostrar pra vocês Já estamos aqui Com o nosso bonequinho Caseadinho Deixei Foi até aqui Tá vendo? Agora nós vamos Rechear ele Colocar O enchimento Então nós vamos Soltando as fibras E vamos Colocar aqui Vamos colocar Primeiro um pezinho Aí você fechear bem Sem lotar muito Porque O caseado Ele pode Soltar A gente tem que ir Com um carinho Fazer bem Devagar Com a nuva Recheando bem As perninhas Os pezinhos E vamos fazer assim Até encher Todo ele aqui Aí depois nós vamos Terminar E rechear o resto Aí nós já caseamos Também esse bracinho E nós vamos Agora encher O bracinho Tá vendo? Você vai caseando E vai Enchendo ele Né? Com O recheio Aqui Vamos Um ladozinho Pra ajudar E vamos Enchendo devagarinho Então eu fechei Os dois ladinhos Aqui da boneca Tá vendo? Do pescocinho dela E aqui eu tô No finalzinho Finalzinho Então nós vamos O sinal Acabar Agora a gente Vai enfiar Uma vez E mais uma vez Já dá o Aí Deu nota Tá vendo? Então nós vamos Fiar aqui agora E vamos sair aqui Não pode sair atrás Tá? E vamos cortar Nós estamos aqui Já com o nosso Corpinho pronto Tá vendo? Aqui o pescoço Eu enchi bastante Ó Tá bem duro Por quê? Porque ele vai ter Que suportar A cabeça Da Bagali E a cabeça dela É grandona Então Tem que ser um pescoço Bem firme Pra aguentar Agora Nós vamos fazer O caseadinho Do ombro Né? Que a roupinha Vai ficar assim O pinho vai ficar dessa forma Então nós vamos fazer O caseadinho Aqui do ombro Fora do corpo Né? Que a gente vai poder vestir E depois Nós vamos vir E vamos fazer No corpo aqui O resto do vestidinho Certo? Nós vamos começar fazendo O caseadinho Aqui Então deixando O lugarzinho Do pescoço Fazer aqui Então nós já Caseamos Essa partinha De cima Vestimos ela E estamos aqui Fazendo O caseadinho Do vestido Tá vendo? E nós vamos continuar Assim Fazendo toda Essa parte E vamos Casear também O ladinho De cá Estamos aqui Com o nosso O corpinho Da nossa Magali Prontinho Olha aí A calcinha Pro baixo Então tá tudo certinho Então nós vamos agora Reservar Essa bonequinha Agora nós vamos fazer O rostinho Da boneca Cabecinha Então nós vamos começar Colando Os olhinhos Vamos colar A parte branca Nós vamos colar Bem Envolta Porque nós não vamos Casear Se você quiser Casear Fique à vontade Fica bonitinho Também Então nós vamos Colocar uma colinha E vamos Colocar Bem colocadinho Aqui Pra ficar O nosso Fretinho Do lado Tá vendo? Nosso contorno Agora nós vamos Colar Os olhinhos No local Vamos colar O outro Vamos 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 Reservar Esse aqui Agora nós vamos Colar A linguinha Dela Na boquinha Cola E cola De silicone Que eu estou Usando Que ela facilita Bastante E é bem Boa Então nós vamos Agora Colar Tudo isso Aqui Na Na No rostinho Dela Certo? Então nós temos Que posicionar Bem o cabelinho Em cima Da orelha Vamos Colar Que nós vamos Nós vamos Ter que colocar Bem colocado Aqui Porque nós vamos Depois fazer O caseado Então nós não Podemos Colar Aqui na ponta Não Porque aqui Vai ser Caseado Certo? Então nós vamos Passar a colinha Somente Aqui no meinho Só pra Segurar A peça Certo? Depois Se houver Necessidade Nós vamos Colar Mais Bem coladinho Aqui na ponta Até pode Passar Eu não Vou casear Então A gente Pode Pôr Uma colinha Aqui na Pontinha Mas pode Ser caseado Também Essa parte Os olhinhos Dela Você pode Pôr por baixo Do cabelinho Agora Ela Realmente Ela Os olhinhos Dela É em cima Do cabelo No desenho É assim Então nós vamos Fazer do jeito Que tá lá Eu ia fazer De outra forma Mas fica mais Bonitinho Do jeito Que é Então nós vamos Optando Fazer o certinho Nós vamos Colar Em cima Do cabelinho E vamos Colar A bobinha Agora nós vamos Fazer o acabamento Com a caneta Permanente Por enquanto É isso aqui Agora nós vamos Colocar Nós vamos Colocar Um pouquinho De cola Só aqui No meio Por quê? Né? Porque nós vamos Casear Também a volta Então pra não Dificultar Pra gente A gente Vai pôr Só um pouquinho De cola Aqui no meio Só pra segurar A peça E nós vamos Começar O nosso Caseado Tá vendo? Aqui não foi Colado Então nós vamos Começar Fazendo o caseado Com a cor Beige Toda a voltinha Dela aqui Aí quando chegar Aqui nós vamos Pegar o preto E vamos Passar o preto Então é dessa Forma nós vamos Fazer Eu já posicionei Bem a peça Tá vendo? Agora o que Que nós vamos Fazer? Nós vamos Levantar o cabelinho Dela aqui Ó E nós vamos Começar Ó Tá vendo? Porque aqui Nós vamos Fazer preto Né? Então eu vou Levantar um pouquinho E vou começar Daqui Vamos começar Fazendo O nosso Caseadinho Na Toda a peça Toda a volta Toda a voltinha Dela aqui Nós vamos Fazer Até chegar Já vou Enfiei Minha agulha Aqui por dentro Pra não Aparecer A linhinha Olha Eu já Casei Toda a volta Tá vendo? Agora nós vamos Começar A casear O cabelinho Dela Certo? O preto Né? Vamos fazer Mais ou menos Até que é assim Vamos deixar Aqui uma Aberturinha Aqui pequena Pra gente Colocar O enchimento Então Já caseei Toda a volta E deixei Aqui um Pequeno buraco Que agora Eu vou Preencher Certo? Vamos encher E depois Que nós Enchermos Bem Colocar Direitinho Deixar Ela bem Fofinha Aí nós vamos Fechar Esse buraco Aqui de novo Tá bom? Estamos aqui Com o cabelinho Né? Da parte de baixo Do cabelinho Da Magali Então nós vamos Fazer um caseado Eu juntei Duas partes Porque Pra ficar mais firme Né? Então pra ficar firme Essa parte de cima Não tem problema Que isso aqui Vai por dentro Do cabelo Não vai ver Agora a parte De baixo Que é onde Vai ficar pra fora Tem que ser Bem certinho Tá vendo? E nós vamos Fazer um caseado Toda essa volta Tudo aqui Então nós Já estamos aqui Com os Quatro cabelinhos Já caseados Tá vendo? Eu achei Por bem Nem passar Termolina Porque ele Ficou bem firme Caso você quiser Você passa Termolina Espera secar Bem Aí depois Você vai fazer O processo Que eu vou ensinar Certo? Vamos deixar Aqui a parte E agora Nós vamos Cortar A parte de trás Da cabeça Pra gente Poder encaixar O nosso Pescozinho Aqui Certo? Vamos ver Se está cabendo Né? Tá vendo? Deu certinho Então agora Nós vamos Abrir bem Aqui Depois nós Vamos colocar A cola quente Pra gente Colar O pescocinho Aqui na cabeça Então nós Já estamos Aqui com a Conequinha Agora nós Vamos passar A nossa Cola quente O pescocinho Dela Ver certinho O lado Que você Quer Que fique Pra frente Que é tudo Igual Mas sempre Tem um ladinho Que fica Mais Bonitinho Certo? Vamos pôr um pouco De cola Aqui também Nós vamos Ver certinho O lado E nós vamos Então Colar A boneca Aqui O pescocinho Da boneca Não tem problema Ficar mal Feito agora Porque esse Cabelinho Vai por cima Então Agora nós Vamos deixar Ela colando Um pouco Agora nós Vamos passar Um pouquinho De cola Embaixo Do pescocinho Dela E vamos Segurar Na posição Que nós Queremos Que ela fique Agora nós Vamos Colocar O cabelinho Que é Do ladinho Aqui Nós vamos Colocar Certo? Mais ou menos Olhando assim Mais ou menos E vamos Ver se está No local Certo Vendo? É aqui Que eu quero O cabelinho Belo Então É aqui Que eu vou Colar Então Nós vamos Ver aqui E vamos Colocar Nossa Colinha Quente Ou então A colinha De silicone No local Vamos lá A gente Coloca Um pouquinho De cola E nós Vamos Colar O nosso Cabelinho Certo? Então Já fizemos Um lado E agora Nós vamos Colar Do outro Também Então Vai fazer Da mesma Forma Mesmo Local Tá vendo? Aqui o segundo Já fica Mais fácil A gente Já colocou O primeiro E o segundo A gente Coloca Não pode esquecer Colocar Do ladinho Errado Temos Que colocar Uma mesma Quantia De cabelinho De um lado E do outro Então Vamos Isso Ficou Igual Pronto Então Agora Nós vamos Então Cortar Esse cabelinho Dela Certo? De uma forma Que fique Nós vamos Aparar O cabelinho Dela Que ele Fique Somente Em cima Do pescoço Aí Entra? E ele vai Ajudar Agora Nós vamos Passar Cola quente Ele vai Ajudar A prender O resto Do cabelinho Então Agora Nós vamos Prender E esconder Tudo isso Aqui Então Nós vamos Pegar Aqui Da orelhinha Que nós Não Nós não Tínhamos Passado Baseado Para Poder Fechar Direitinho Aqui Agora Agora Ele vai Ficar Bem Presinho Vamos Prender Esse cabelo Do chão Depois A gente Prende Do lado De lado Nós vamos Fazer Dessa Forma Vendo Deixar Onde Você Quer E Prende E assim Ele Mesmo Tá vendo O cabelinho Mesmo Vai trazer Para frente Esse cabelinho Aqui Para ficar Visível Aí Faça Uma galinha Aqui Prontinha Certo E Nós vamos Passar Agora A fazer Vamos Deixar Ela secando Aqui Direitinho Vamos Começar A fazer A nossa Melancia Já Com A nossa Carocinha De melancia Colocada Então Como é Que nós Vamos Fazer Um Pinguinho De Cola Tem Tem Que Ser Um Pouquinho Mesmo Que É Para Não Inchar Aí Você Dispõe Do jeito Que Você Quiser Né Mais Larguinho A Vontade Depois De Tudo Coladinho Então O que Nós Vamos Fazer Eu Já Enfiei Aqui A Linhinha Olha Vai Ficar Aqui Por Baixo E Nós Vamos Casear Em Volta Toda De Toda Essa Esse Dessa Melancia Certo Nós Vamos Fazer O Caseadinho Prendido Aqui Com Alfinetinho Né Para Ficar Mais Fácil E Nós Vamos Fazer Assim Toda Voltinha Dela Para Ficar Presa Nós Já Fizemos O Nosso Caseado Se Você Quiser Essa Parte Vermelha Você Pode Colar Também Eu Optei Fazer Um Caseado E Você Percebeu Que As Gotinhas Elas Vão Ficar Em Pé Porque Vai Ser Dobrada Assim A Melancia Esqueci De Falar Isso Aí Então Tem Que Ser Em Começar Mais Vamos Começar Aqui O Meio Olha E Nós Vamos Começar A Casear Aqui O Meio Então Nós Vamos Começar A Casear Aqui fazer, mas vamos continuar caseando, só dar essa viradinha e vamos continuar caseando do mesmo jeitinho, até chegar num certo ponto que dê pra gente encher ele, vamos deixar um pedacinho e vamos encher e terminar de casear, mas já fechamos nossa melancia, fechamos um buraquinho e agora nós vamos preencher aqui, até ficar bem recheadinha então nós já enchemos a nossa melancia e agora nós vamos continuar caseando aqui até fechar esse buraquinho estamos já com a nossa melancia prontinha ali, você pode colar na mãozinha dela ou então né, deixar assim de enfeite agora nós vamos fazer o acabamento da bonequinha, então nós vamos vir aqui na boquinha e é só um detalhezinho, está vendo? são detalhes caneta permanente, que ela escreve bem, o narizinho dela é um simples tá vendo? é só isso está pronto o nosso bonequinho está prontinha já a nossa bonequinha não se esqueça, se inscreva no nosso canal clica ali no sininho que você vai ter mais novidades e agora nós vamos fazer o cascão, o próximo agora é o cascão nós vamos fazer o sonsão, nós vamos fazer a gatinha da magali tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? não se esquece, um beijão, fico com Deus, até a próxima não se esquece, um abraço, tá bom? Obrigado por assistir.